No último vídeo, disse-vos que, em certas situações, um gás pode evoluir de tal modo que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Disse-vos também que, se o volume da caixa aumentar, a pressão diminui. Vimos também que, se o volume da caixa diminuir, ou se apertar o balão e não houver nele uma abertura, a pressão dentro da caixa aumenta. Dito isto, vamos ver se conseguimos resolver alguns problemas típicos. Imaginem que tem aqui uma caixa ou um balão com um volume que vou chamar volume inicial de... Deixem-me apagar isto tudo primeiro. O volume inicial da caixa, V1, é igual a 50 m³. E digamos que a pressão inicial, P1, é igual a 500 Pa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o mesmo que ter 500 N por m². Vamos supor que eu comprime esta caixa, o balão, até que o seu volume fique igual a 20 m³. É o mesmo recipiente, mas eu comprimo até ficar com 20 m³. Qual vai ser a nova pressão a este volume? Já sabemos que a nova pressão vai ser maior que a pressão inicial, pois o volume da caixa diminuiu. A pressão vai aumentar. Vamos ver se conseguimos calcular o valor da pressão. Sabemos que P1 vezes V1 é igual a uma constante. Esta mesma constante vai ser igual à nova pressão vezes o novo volume. É igual a P2 vezes V2. Ou seja, obtivemos a relação geral P1 vezes V1 é o mesmo que P2 vezes V2. Quero chamar a atenção para o seguinte. Estamos a assumir, durante a compressão, que as trocas de trabalho e calor com o exterior se compensam. Na maioria dos casos que vamos analisar, é isto que acontece. Portanto, a pressão inicial era de 500 Pa vezes 50 m³. Temos que ter atenção às unidades que usamos. As unidades têm que ser as mesmas dos dois lados da equação. Se estamos a usar o m³ como unidade de volume inicial, o volume final também tem que estar a m³. Também podemos usar o litro como unidade de volume, desde que tanto o volume inicial como o final estivessem expressos em litros. Então, neste caso, a pressão é igual a 500 Pa e o volume a 50 m³. Este produto vai ser igual à pressão final P2 vezes o volume final V2, que é 20 m³. Podemos dividir ambos os lados da equação por 10. Depois, podemos dividir os dois lados por 2. Estes 500 passam a 250. Ficamos com 250 vezes 5 é igual a P2. Logo, P2 é igual a 1250 Pa. Quando diminuímos o volume para 40% do volume inicial, a pressão aumenta 2 vezes e meia. A pressão aumentou quando o volume diminuiu, como tínhamos previsto. Vamos agora adicionar outra variável a esta relação. Vamos falar de temperatura. E tal como a pressão, o volume, o trabalho e outros conceitos que estudamos em Física, a temperatura é certamente algo que vos é razoavelmente familiar. Temperatura. Como vêem a temperatura? Uma temperatura alta significa que algo está quente. E uma temperatura baixa significa que algo está frio. E penso que é também intuitivo que um objeto que está a uma temperatura mais elevada é um objeto que tem mais energia, certo? Temperatura mais elevada implica energia mais elevada. O Sol contém mais energia que um cubo de gelo. Penso que é bastante evidente. Penso que vocês também terão a percepção. Ora, o que teria mais energia? Uma chávena de chá a 100 graus Celsius. Uma chávena de chá. Ou uma cuba, sei lá, uma panela de chá a 100 graus Celsius. Apesar dos dois recipientes estarem à mesma temperatura, a panela contém mais chá do que a chávena. Logo, vai ter mais energia. O chá está à mesma temperatura, mas há mais moléculas de chá na panela. É isto que é a temperatura. A temperatura, a temperatura em geral, é uma medida indireta da... É igual a uma constante vezes a energia cinética. A energia cinética média por molécula. Desculpem. A energia cinética média por molécula. Então, é a energia cinética média do sistema a dividir pelo número total de moléculas do sistema. Dizem de outra forma, a temperatura é, basicamente, energia por molécula. Este N é o número de moléculas. Outra maneira de podermos ver isto é que a energia cinética do sistema do sistema é igual ao número de moléculas vezes a temperatura vezes 1 sobre a constante K. Não sabemos qual é o valor de K, por isso podemos dizer que 1 sobre K é igual a uma constante qualquer, também K. A energia cinética do sistema vai ser igual a uma constante vezes o número de partículas vezes a temperatura. Mais tarde, vamos ver o que é esta constante K. E isto é um conceito interessante. Sabemos também que a pressão vezes o volume é proporcional à energia cinética do sistema. Notem que esta constante K é diferente das outras constantes. Podemos escrevê-la como K1 para diferenciá-la. Já vimos também que a energia cinética do sistema é igual a uma constante vezes o número de moléculas do sistema vezes a temperatura. Se pensarmos bem, podemos dizer que PV é proporcional à energia cinética e a energia cinética é proporcional a NT. Logo, podemos dizer que a pressão vezes o volume é proporcional a... Ora, estas constantes de proporcionalidade são todas diferentes, mas das outras. Mais tarde, vamos saber qual o valor desta constante K3. Então, a pressão vezes o volume é proporcional ao número de moléculas vezes a temperatura. Como já referi, podemos pensar em temperatura como a energia por molécula. Como K3 é uma constante e se o número de moléculas do sistema se mantiver constante, podemos também dizer que PV, a dividir pela temperatura, a pressão vezes o volume sobre a temperatura, é igual ao produto desta constante pelo número de moléculas, a que podemos chamar de K4. Esta é outra equação interessante. Antes, dissemos que a pressão inicial vezes o volume inicial era igual à pressão final vezes o volume final. E agora adicionamos a variável de temperatura a esta relação. Vou apagar tudo. Podemos, então, escrever que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Isto faz de algum sentido? Imaginem que temos aqui outra caixa cheia de partículas a colidir umas com as outras e com as paredes de volume V1 e pressão P1. Vai considerar-se que o gás não sai nem entra do recipiente em questão. O que acontece quando a temperatura aumenta? Estou a dizer que a energia cinética média por molécula vai aumentar, por isso as moléculas vão colidir contra as paredes da caixa com uma maior frequência. Se as moléculas colidem mais vezes com as paredes da caixa, a pressão vai aumentar, assumindo que o volume se mantém igual. Outro modo de pensar é o seguinte. Imaginem que a temperatura aumenta e a pressão se mantém igual. O que tive de fazer? Disse que se a temperatura subir, a energia cinética média das partículas aumenta e colidem mais vezes com as paredes. Logo, para que as partículas colidam o mesmo número de vezes que a pressão inicial, tem que aumentar o volume da caixa. Quando aumentamos a temperatura, só conseguimos manter a pressão constante se aumentarmos também o volume. Vamos ter isto em conta e no próximo vídeo vamos utilizar esta equação para resolver uns problemas um pouco mais difíceis. e no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.